Quando o mundo está em perigo, dois heróis fora do comum Você me desce uma mão, você é muito engraçado Vão se disfarçar Você precisa de um disfarce melhor Não, 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 não E viver uma aventura incrível Ele é provavelmente o parceiro mais chato, irritante em todos os tempos As aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Nidas Seu amigo é totalmente louco 21 de dezembro no cinema Ah, espera um pouco, cadê a múmia? Ele disse que ia procurar uma roupa pra poder se disfarçar Se disfarçar? Mas como é que ele vai se disfar... Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito que todo mundo se veste assim aqui, é tão estranho Sai, 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 sai Olé, olé, olé Nunca vi alguém tão elegante em toda a minha vida Ah, mas que cara simpático Está feliz agora? Espero que não continue falando que eu chamo a atenção As aventuras de Tadeu II, O Segredo do Rei Nidas 21 de dezembro no cinema Ei, você beijou esta garota? É a Sarah Tadeu Mal posso esperar pra ver você Eu também Uau São bons amigos Tadeu Estou tão feliz em ver você Senhoras e senhores É um prazer apresentar a vocês minha descoberta mais importante O papiro de Midas Caramba Se o colar existir de verdade O toque de Midas existe também O poder de transformar tudo o que se toca em ouro Me encontre Aí vou eu, Sarah Cadê os Tones em ação Ah, não, 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 não Você não vai comigo Vou sim Não Vou Não É mais Eu sou o rei do mundo Me dê o caderno Ou não vai vê-la de novo Eu não sinto as minhas pernas Ai, as minhas pernas Ai, não Deixaram aquele idiota escapar Ele é um gênio, senhor Um profissional Eu quero morrer, eu quero morrer Você já morreu Morre Saiu da frente O que é isso? Isso sim é uma festa Foi mal, é uma coisa que eu faço quando eu tô Você não tem respeito próprio, tem? Você já morrer E o que é? É uma festa Uma festa E o que é isso? É uma festa